E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno e hoje nós vamos continuar os estudos do Regimento Interno do Senado Federal. Você aí que se prepara para esse concurso tão esperado, a previsão é que realmente saia em 2020, temos aí vários preparativos este ano, já iniciaram os preparativos. Pensando no Regimento Interno, nós vamos lançar ainda essa semana o curso de questões comentadas inéditas sobre o Regimento. Basta você ir acompanhando pelo site eleitoralcombruno.com.br, tá certo? Vamos hoje falar sobre dois artigos, 23 e 24, onde nós abordaremos a questão do desacato. Primeiro, vamos entender o que constitui desacato para o Regimento Interno do Senado, o que é desacato ao Senado. Então, o inciso 1º do 23 diz quando há uma reincidência na desobediência da medida disciplinar, que está no artigo 22, inciso 4. Ora, lá no artigo 22, inciso 4, o que nós temos? Quando o presidente pede para o senador sair do recinto, porque houve uma expressão insultuosa, e ele não sai do recinto, há uma reincidência em desobedecer esta medida, isso constitui desacato. Outro ponto que pode constituir desacato é quando há uma agressão, seja por atos ou palavras, praticadas por senador contra a mesa diretora ou contra outro senador nas dependências da casa. Então, pode ser um ato, pode ser mesmo uma agressão verbal, que é praticada por aquele senador, contra aquela mesa diretora do Senado ou contra um outro senador. Essas, tanto o inciso 1º quanto o inciso 2º, constituem, portanto, desacato no Senado. Quais são as medidas que são colocadas quanto ao desacato? O artigo 24 diz que deveremos proceder da seguinte maneira. O 2º secretário, a banca pode falar para você que é o 1º, mas é o 2º secretário, por determinação da presidência do Senado, lavra um relatório detalhando o que aconteceu. Então, o 2º secretário lavra, faz um relatório, lei bonitinho, detalhadinho, sobre o ocorrido. Cópias autenticadas do relatório são encaminhadas aos demais membros da mesa diretora e aos líderes que, em reunião convocada pelo presidente, vão decidir, vão deliberar. Pelo arquivamento do relatório, ah, não faz sentido o que está aqui nesse relatório, não foi assim que aconteceu, vamos arquivar. Ou pela constituição de uma comissão para, sobre o fato, se manifestar. Então, são dois caminhos que podem ser seguidos. O caminho do arquivamento ou o caminho de constituição de uma comissão para se manifestar sobre o fato, tá? Bom, se for constituída a comissão, de posse desse relatório, ela vai se reunir no prazo de duas horas, a partir da sua constituição, a fim de eleger o presidente desta comissão, que vai designar um relator para a matéria. Então, veja, constituída a comissão, no prazo de até duas horas, elege o presidente, esse presidente eleito vai designar um relator, um responsável por esse caso. A comissão poderá ouvir as pessoas envolvidas no caso e as testemunhas que entender, né? Então, ah, eu preciso ouvir a testemunha X porque eu acredito que ela tem informações mais detalhadas, pode, então, ouvir essas pessoas. A comissão tem o prazo de dois dias úteis para emitir um parecer que vai ser conclusivo, podendo propor uma das medidas. Olha quais medidas. Censura pública ao senador. Então, o que é a censura pública? É um comunicado que é dado de forma geral, conhecimento geral, por meio da imprensa oficial, que vai identificar o objetivo, o nome do censurado e o motivo da aplicação daquela censura pública. Pode também instaurar um processo de perda de mandato. Aqui nós temos uma situação mais gravosa, né? Sobre o aspecto da perda de mandato, é o que está previsto no artigo 55, inciso 2º da nossa Constituição Federal. Então, censura pública ou instauração de processo de perda de mandato. Beleza? Aprovado pela comissão, esse parecer ele vai ser encaminhado à mesa para o procedimento cabível no caso. Beleza? Então, é isso, pessoal. O desacato é muito simples, né? Então, vocês podem perceber que no desacato, tanto pode ocorrer o arquivamento, quanto a constituição de uma comissão que vai ser responsável por observar ali o que aconteceu de fato. Se você ficou com dúvida, você pode mandar por e-mail, você pode me procurar pelo insta, arroba professorbrunoeleitoral. Se você não segue, me siga. E curta o vídeo e incentiva aqui o professor. Desejo a todos bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.